Mike gira pra cima do Carlão, ainda Mike joga no Lucas Lima, chega o Palmeiras, Lucas Lima faz a finta, boa bola pro Borja, dominou, fez finta, pênalti! Pênalti do Matheus Aurelio em cima do Borja, numa saída rápida do time do Palmeiras, a torcida que canta e Vintra comemora. O Borja foi rápido demais, o Matheus Aurelio nem expossa ali a reclamação, você vê de novo, a força do Mike, a bola do Lucas Lima, a inteligência dele, não há impedimento, corte do Borja. A toca de lado, fica esperando o contato, que aí com uma trombada, um atropelo ali do Marcos Aurelio, pênalti claro. E aí, o Borja, comemorando com o torcedor do Palmeiras, e o Gustavo Gomes, vai ser o autor da cobrança. Passamos de cinco minutos desse segundo tempo, partiu o Gustavo, pé direito, correu, bateu, gol do Palmeiras! Passamos! Gustavo Borges, com muita categoria, bota um sorriso na galera, a torcida do Palmeiras canta e vibra! Gustavo Gomes, ele esperou a saída do Matheus, aí com muita categoria, Matheus saiu, ele jogou no centro do gol, por todos os ângulos pra você curtir! Gustavo Gomes, faz o dele, o Palmeiras, zero, Mirasol! Se manda pra jogar pela direita mais uma vez ali, o Mayilton, Mayilton na velocidade, boa bola dele, vem cruzamento na área! GOOOOOOOL do Mirasol! GARLÃO! O atacante marca, o torcedor do Mirasol comemora, saída pela direita, rata do Rodolfo, joga a bola, saída, ó! Ali, o Zé Rafael pediu falta, o juiz não deu, a sequência do time do Mirasol, do Daniel Borges, na pela direita, faz o lançamento, ó! A passagem do Rodolfo, também chega por lá o Mayilton, Mayilton joga a bola pra direita, pro Rodolfo, cruzamento! Por todos os ângulos pra você curtir! Gol do time do Mirasol, gol do empate na bola de Rodolfo, conclusão de Carlão, Carlão faz um Mirasol, um Palmeiras! Tem beijinho, tem comemoração, tudo igual no jogo!